Salve salve galerinha, bom dia, ótima terça-feira pra todo mundo Hoje é dia, deixa eu ver que dia que é, acho que hoje é 15 de maio né, 2016 Terça-feira, aqui na Suíça já é 11 e meia da manhã, 5 horas a mais aqui no Brasil Devido ao fuso horário E quero agradecer aí todo mundo que tá curtindo essa nova fase de vídeo Esses novos vídeos aí que eu tô postando aí, com bastante coisas legais E falar que ontem eu estive na cidade Annecy, na França Uma cidade muito bonita, é conhecida como a Veneza da França, daqui, nossa aqui É muito semelhante né, a Veneza da Itália, porque tem águas por dentro da cidade E inclusive muita gente confundiu como, quando eu falei Veneza, que era a Veneza lá da Itália Não, é a cidade Annecy, conhecida como a Veneza da França aqui Devido a estrutura da cidade bastante histórica E devido a formação né, do rio, passando por dentro da cidade, etc Tem bastante vídeo ainda, tem vídeo lá de Paris Tem vídeo dessa cidade, muitas fotos legais E vou postando aí durante a semana, espero que vocês curtam Espero que vocês gostem, porque As filmagens foram feitas com muito prazer, com muita dedicação pra vocês Curtindo e conhecer um pouco os lugares, as paisagens Alguns vídeos eu vou postar, colocar umas músicas pra ficar legal Pra uma montagenzinha pra ficar bacana E quero agradecer aí, a galera que tá sempre acompanhando aí Beleza galera, um abraço aí Tudo de bom, bom, bom Aqui é, era feriado ontem, segunda-feira Então bom início de semana pra vocês aí, tá bom? Fui, um abraço galera